Vamos lá, pois bem, senhor Zé do Pizeirão, me diga quais os sintomas você tá sentindo? É, doutor, eu passei o dia todinho ligando pra essa bichinha, querendo gastar o pirão da semana numa resenha. Pode parar, pode parar, já entendi. Você tá com a abstinência de rapariga. Isso é Zé do Pizeirão, o piseiro mais swingado dos paredões. Chama, chama! Minha mãe diz que eu tô doente, tô viciado, que meu problema é sério e que o estado é avançado. Caralho, tô impossível de segunda a segunda, só cheio de madrugada e chapar de cheira na puta. A senhora viu que eu até tentei, né mãe? Não tive culpa, celular tocando a ver na senhora. Chegando as puta, no zap tem mensagem, é frevo todo dia. Peppa Music já ligou que hoje tem putaria, confesso, até tentei mudar. Já saí dessa vida, mas bateu a abstinência, saudade das raparigas. Que eu não, tamo jeito. Saudade das raparigas. Que eu não, tamo jeito. Saudade das raparigas. Que eu não, tamo jeito. Saudade das raparigas. Minha mãe diz que eu tô doente, tô viciado, que meu problema é sério e que o estado é avançado. Caralho, tô impossível de segunda a segunda, só cheio de madrugada e chapar de cheira na puta. A senhora viu que eu até tentei, né mãe? Não tive culpa, celular tocando a ver na senhora. Chegando as puta, no zap tem mensagem, é frevo todo dia. Peppa Music já ligou que hoje tem putaria. Confesso que eu até tentei mudar. Saí dessa vida, mas bateu a abstinência, saudade das raparigas. Saudade das raparigas. Saudade das raparigas. Vai Figueiredo Gel, Bungi do Cavaco, o Alagoano estourado. Coxinha é cabueta, vacilou, vai pra tesoura papai. André Cedes, André Cedes, André Cedes, André Cedesmoral.com.br Solta o sol e mais fuleiros, parei dois, vai. Falou, Bungi do Cavaco, estoura essa daí que eu estou aqui, meu parceiro. Tô instigado na vaqueira, o piseiro tá bom demais. Chamego no escurinho, vem que mais tarde tem mais. Isso tá virando vício, estamos no round seis. A chuva caindo lá fora, ela senta mais uma vez. A chuva pra ver lá fora, dois, dois, quatro, quatro, quatro. Coente que sur degrees, vai, sem coisa de uma vez. Só tô pra quê, pra quê, pra quê? Figueiredo Gel. Vai mandar alô pra quem, pô? Eu quero mandar alô, mãe Manda um alô pra alguém famoso, pô Alô, Simo Santos Vai Alô, galegui das encomendas E tem um rival, tá bem, sim, já nasci, pô É o Bré Bota aí, coxinha cabueta Corte vídeos Alô, Vitório Dois de gado na vaqueira, o piseiro tá bom demais Chamego no escurinho, vem que mais tarde tem mais Isso tá virando vício, estamos no round 6 A chuva caindo lá fora, ela senta mais uma vez A chuva cai lá fora, nós dois aqui Tu tem que sucer, mas tem coisa de uma vez Vai Salto pra que, pra que, pra que, porri, porri Pé Sabe Subi Se preparo, vou dar lá tapa, vou dar lá tapa Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa Dá tapa na minha boca, deixa o meu filho Toma, 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 toma Dá tapa na minha boca, deixa o meu filho Olha o solo e masculino dos paredões Essa vai tocar na mansão maromba Vai, Toguro, falou cremosinho O amor é o fogo E se vê sem arder Eu quero ser filósofo Peraí que eu errei Foda-se Vamos de putaria André Cédez André Cédez O Moral de Bicuara Balô RD7Z10 História é só daí que eu estouro ela daqui Eu tô suave no bailão Com as novinha à vontade Tô com meu copão na mão Elas descendo suave Eu mato O BDS Desce aí que eu quero ver Aumenta o som do paredão Que tua rabita vai descer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer E aí, Peppa Music Eu posso te amar? Alô, Pedrinho Pizadinha Deixa comigo meu parceiro Zero Pizzerão E assim, ó Eu tô suave no bailão E a novinha à vontade Tô com o meu copo na mão E ela desce, é suave Eu manto que tu obedece Desce aí que eu quero ver Aumenta o som do paredão Que tua rapeta vai mexer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer Hoje eu vou botar tu pra sentar Hoje eu vou botar tu pra mexer E quando eu pedir bem devagar Você vai ter que obedecer Obrigado, Pax, entretenimentos Pedrinho Pizadinha, tamo junto Atenção, esse conteúdo é proibido Para menores de 18 anos Ministério da Fuleiragem adverte Não escutem isso em casa Em nome das páginas Ô música boa Minuto da busca Isso é Zé do Pizeirão Tô tocado o paredão Falou bonita mídia É no meio da vaquejada Que tudo acontece Sexo sem compromisso Bunda sobe, bunda desce Não posso fazer nada Essas vaqueirinhas Se instigam nos vaqueiros Capa louca Que derruba Boga bicha Comigo é sem palavras E é bom ficar ciente Pois só que perdoa É Deus comigo Não toma penta Essa polhô Sorriu Mandioca Me leva no bombril Me leva logo A loucura Puxo meu cabelo Me bota de quatro Depois do empurra 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 Passarai, passarai Busca boa Do carai É pra testar Os paredões Puxo meu cabelo Me bota de quatro Depois do empurra E eu vou te pular Em nome de Pepa Milsky, Wellington, Ferreri E Cezé do Piseirão Conquistando os paredões Do meu Brasil É no meio da vaquejada Que tudo acontece Sexo, sem compromisso Bunda sobe, bunda desce Não posso fazer nada Essas vaqueirinhas Se instigam nos vaqueiros Capa louca Que derruba Boga na pista Comigo é sem palavras E é bom ficar ciente Pois só que perdoa É Deus comigo Não toma penta Essa olhou Sorriu Mandioca no bombril Me leva logo A loucura Puxo meu cabelo Me bota de quatro Depois do empurra A loucura do fraco Toca aí, papai Empurra 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 Se prepara que eu vou empurrar E eu vou te pular A loucura do mamute Vai, paredão do mamute Bota pra tocar Bota, papai E eu vou te pular Vai Falou Neto Raia Paredão do Apolinário Falou paredão da Graxa André Cedis André Cedis André Cedis André Cedis Atenção, atenção Que a partir de agora Vai começar a social Do Zé do Pizeirão Chama as novinhas E vamos gastar o pirão Chegou o final de semana Eu tô com meu copão na mão Tomando réticos de montado no meu alazão Minhas vaqueirinhas oriçadas Estão ficando crazy Estão querendo transformar a minha social em rave Atenção, esse é o momento Vai começar agora a social rave Pizeiro, hoje fica pra história Vai ficar de corte Que me solto sem parar Que essa já foi Ninguém entende nada Eu já não sei se é rei Se é baile ou balada E virou tira sua mente Com a tremenda dessa rava Com a tremenda Com a tremenda dessa rava E hoje eu vou sentar Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra,ra porra Porra,ra porra,ra porra Porra,ra porra,ra porra Porra,ra porra,ra porra Ações, alô Cuba no C10 Chegou o final de semana, eu tô com meu copão na mão Tomando réticos de montado no meu alazão E as vaqueirinhas oriçadas, estão ficando coiso Estão querendo transformar a minha social Enrique, atenção, esse é o momento Vai começar agora a social Respezeiro, hoje fica pra história Alô Bruno Adoto, o dentista das estrelas Vai que é o ferrete Tom, senta Senta com talento e hoje eu vou sentar Senta com talento e hoje eu quico, quico, quico no movimento E hoje eu quico, quico, quico no movimento E hoje eu vou sentar Senta com talento e hoje eu vou sentar Senta com talento e hoje eu quico, quico, quico no movimento E hoje eu quico, quico, quico no movimento Vai Dom Diego, o dublê de rico mais famoso do Brasil Discípulo de Galeguinazinho, comendo e xixi até o breve Alô Jaca C10, Marquinhos C10, Alô Júnior Freitas E o nome de Pepa Mioski, e o Elton Ferreri, e Cezé do Piseirão André C10, Moral.com.br Atenção novinha, começa a disputa do Piseiro, capoeira vai subir, viu E a disputa vai começar E agora é esculacho, quero ver quem dança mais A novinha ou o viado A disputa vai começar E agora é esculacho, quero ver quem dança mais A novinha ou o viado Atenção novinhas, como eu sei que vocês não gostam de ficar por baixo Quebra tudo Quebra novinha, desce que empina a bundinha 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 Arrasa viado, desce que empina esse rabo 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 Tu acha? Eu aço! Rasgue R-V-7-C-D-E-S E a disputa vai começar E agora é esculacho Quero ver quem dança mais A novinha ou o viado A disputa vai começar E agora é esculacho Quero ver quem dança mais A novinha ou o viado Atenção novinhas Como eu sei que vocês não gostam de ficar por baixo Quebra duro Desca e quem pina a bundinha Quebra novinha Desca e quem pina a bundinha Quebra novinha Desca e quem pina a bundinha Quebra novinha Desca e quem pina a bundinha Arrasa o viado Desca e quem pina esse rabo Arrasa o viado Desca e quem pina esse rabo Arrasa o viado Desca e quem pina esse rabo Arrasa o viado Desca e quem pina esse rabo 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 André Cedez, André Cedez, com moral de Imbicuara, Imbicuara André Cedez, André Cedez, André Cedez Que só nem um safado é esse, hein? É o piseiro mais ruim, gato os paredões Em nome de Pepa, Milsky, Wellington, Ferreri e Cezé do Piseirão E começou a putaria, e como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou legal E fez lembrar meu ensino fundamental Tá pra eliminar o vago, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna, a minha cabeça O vago, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna, a minha cabeça E aí? Matéria de hoje Eu disse sexo na treta Peraí, peraí, vamos gravar de novo Sexo na treta Não, 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 deixa, deixa, vai É isso que dá a soltar O microfone na mão de quem não sabe E começou a putaria, e como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme, quando apareceu, já latejou legal E fez lembrar nosso ensino fundamental Tá pra eliminar o vago, acontece o que aconteça Essa mania de prender com a perna, a minha cabeça E o que acontece essa mania de prender com a perna, a minha cabeça E o que acontece essa mania de prender com a perna, a minha cabeça Vai, RD7, Cedês Toca aí, cor do show Falou Renan da Rezinha Falou Cabaz, boca de fossa Boca de poeiro Boca do rito e E.T. Bota essa pra tocar aí, Sérgio Tec Vai, Rádio Força André Cedês E as novinhas tão querendo Mas vem sentando e rebolando Eu vou fazer o que tu quer, mas vem descendo e me instigando Então prepara essa garota Que essa daqui eu fiz prato Ela rebola com o bumbum Desliza com o bumbum Desce com o bumbum e vai sentado Rebola com o bumbum Desliza com o bumbum Desce com o bumbum e vai sentado Com o bumbum Vai, 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 senta, senta Tendo namorado Oh, oh Vai que tá fenomenal Oh, oh E eu tiro ela fora Até a história não parece que tá legal Vai ser, vai ser tanto namorado, uau Vai que tá fenomenal, uau E eu tiro ela fora, a menina tem história Não para se tá legal, uau, uau Alô King Pratas, vai Rafa e Portes Vem SW meu amor Alô Neves, só quer sair no mundo da pisadinha Meu parceiro, avisa que nós estourou E as novinhas tão querendo Mas vem sentando e rebolando Eu vou fazer o que tu quer, mas vem descendo e me estigando Então prepara essa garota Que essa daqui eu fiz prato Ela rebola com o bumbum, desliza com o bumbum Desce com o bumbum e vai sentando com o bumbum Rebola com o bumbum, desliza com o bumbum Desce com o bumbum e vai sentando com o bumbum Bumbum, 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 bumbum Vai, 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 vai sentando com o bumbum Vai que tá fenomenal, uau E eu tiro ela fora, a menina tem história Não para se tá legal Vai sentando o namoro, uau Vai que tá fenomenal, uau E eu tiro ela fora, a menina tem história Não para se tá legal, uau, uau Segue lá no Instagram, arroba Zé do Pizeirão Pai o Edson Ferreri, falou Peppa Milski Ei, é melhor uma putaria sincera do que um amor forjado Olha o flash, que eu tô gravando você pagando um volte Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o rabetão enquanto eu aperto o finim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então mulher se prepare, vem fazendo assim Então mulher se prepare, vai Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um volte Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um volte Faz a pose, olha o flash Agora vem que eu tô gravando você pagando um boquete Ou faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabetão enquanto eu aperto o finim E vários amigos podem postar aquele videozinho Então mulher se prepare, vem fazendo assim Então mulher se prepare, vai, vai, vai Faz a pose, olha o flash Bora Josimala, bora, bora Josimala Eu tô gravando você pagando um volte Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um volte Vem mulher, faz a pose, olha o flash Agora vem que eu tô gravando você pagando um volte E faz a pose, e olha o flash Vem que eu tô gravando você papapapapapa Mais um produto de Peppa Miansky E o Elton Ferreri E Cezé do Quizeirão Alô, meu céu, celulares A melhor loja de celular de Juazeirinho Alô, já tá bem Eita, acabou Mas vai assim mesmo Alô, já tá bem Magazine, na loja que me veste Mas o sucesso aí E Cezé do Quizeirão Em nome de corte e vídeos Vai gol do frango Ela quis dar um tempo E a culpa é toda dela Se eu dormir com outra nunca mais volto pra ela Ela quis dar um tempo E a culpa é toda dela Se eu dormir com outra nunca mais volto pra ela Ela quis terminar Não pensou nas consequências Achando que era foda Que não tinha concorrência Só que ela se enganou Veja o que aconteceu Chegou outra novinha Isso é tudo que era teu E sentou uma vez gostoso Sentou duas, sentou três Outra sentada dessa Eu esqueço a minha ex Sentou uma vez gostoso Sentou duas, sentou três Outra sentada dessa Eu esqueço a minha ex Sento uma vez gostoso, sentou duas, sentou três Outra sentada dessa eu esqueço a minha ex Sento uma vez gostoso, sentou duas, sentou três Outra sentada dessa eu esqueço a minha ex Em nome de Wellington Ferreira e Peppa Music E Cezé do Pizeirão Vai Fantasma Ela quis dar um tempo, a culpa é toda dela Se eu dormir com outra nunca mais volto pra ela Ela quis dar um tempo, a culpa é toda dela Se eu dormir com outra nunca mais volto pra ela Ela quis terminar, não pensou nas consequências Achando que era foda, que não tinha concorrência Só que ela se enganou, veja o que aconteceu Chegou outra novinha e sentou no que era teu E sentou uma vez gostoso, sentou duas, sentou três Outra sentada dessa eu esqueço a minha ex Sento uma vez gostoso, sentou duas, sentou três Outra sentada dessa eu esqueço a minha ex Sento uma vez gostoso, sentou duas, sentou três Outra sentada dessa eu esqueço a minha ex Sento uma vez gostoso, sentou duas, sentou três Outra sentada dessa eu esqueço a minha ex Eita! Comprovado cientificamente Que esse é o melhor remédio, meu papai Eu tomei, já esqueci Baseado em fatos reais E essa vai tocar na mansão Maromba Vai, Toguro Vai, que irmãozinho Falou DJ Mácio Mácio do ouvinte André Cidiz, André Cidiz Solta de primeira, vai Falou pau do Uber E Cezé do Pizeirão Toma nos peito Eu viajei no bronze dela Meu Deus, ai que loucura A foto no Instagram, a legenda é ator ou surta Na hora H, ela tirou a brusa Me chamou com a mãozinha e disse amor, empurra Empurra, empurra, empurra Vem lá, tira minha cara e volta na minha vida Empurra, empurra, empurra Bate na minha cara e volta na minha vida Se prepara, se prepara que eu vou bater, vai Toma, toma Empurra, empurra, empurra Bate na minha cara e volta na minha vida Segue lá no Instagram, arroba Zé do Pizeirão Alô Raffi Portes, PSW meu amor Eu viajei no bronze tela, meu Deus aqui loucura A foto no Instagram, a legenda é ator ou surta Na hora H, ela tirou a blusa, me chamou com a mãozinha E de Thiago empurra O Hélio do Júlio, cadê tu, macho? Alô Júlio e Hércules, os estourados de Equador Corta e vírus, corta e vírus, corta e vírus Tamo Júlio Isso é certo, Pizeirão Chama, Orlandinho Divulga nóis, aê Vai, fantasma Caralho, é louco demais, pô O que a gente não faz pra ganhar um pirão? Oxe Isso é Pizeirão, é rave RD7, C10, fugir do cavaco E as menina quer beber, as menina quer sentar Aumentar o som, playboy, bota o Pizeirão pra tocar Confusão, sua festa é grande e com elas não tem besteira Pode botar som que elas dançam a noite inteira Chama, pompadinho Galeguin das Encomendas Pode, 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 pode Isso é Zé do Pizeirão Vai, coxinha cabureta Pode, 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 pode E as meninas querem beber, as meninas querem sentar Aumentar o som, playboy, bota o piseiro pra tocar Confusão, só peste é grande, com elas não tem besteira Pode botar só que elas dançam a noite inteira A loja dos artistas, vai King Pratas Vai balançando, isso é Zé do Piseirão Vai Peppa Music, Wellington Ferreri, rasga Vai Gol do Frango, Paredão Sérgio Tec Alô Paredão da Uva, Paredão de Tomate Rasga que estourou no Paredão, papai Tchau